Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, bem-vindos de volta a Oda Invasion, aqui no canal do Aki mais que é o prazer em vocês comigo. Galera, é isso aí, let's go. Let's go, let's go, let's go. Vamos aqui, tentando melhorar a nossa... Os soldados. Opa, isso é bom. Isso é ótimo, na verdade. Let's go, baby. Lindo, você pegou Tech. Nível 9 aqui. Maravilhoso. Ok, mais um monte de empréstimo que a gente tem que pagar. A concentração tá lá em cima, ninguém se importa. Eu adoraria ter um pouco mais de grana aqui. Eu ainda não posso construir meu clan, mas daqui a pouco a gente vai conseguir. Eu adoraria chamar esse cara aqui de volta, mas seria loucura. Não, Ming, não, 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 não. Não quis dizer isso. E pensei. Quase lá. Deixa eu chamar esse cara aqui de volta. Você pode continuar explorando em qualquer lugar. Perfeito. Deixa eu parar. Vou tomar medo desse cara. Eu quero, além disso, fazer um canhão aqui. Não consigo fazer aqui então. Maravilhoso. Yes. Pronto. Uau. Que dificuldade. Eu quero muito a clara essa guerra. Como é, guys? Ok. Esperar um tique mensal. Ok. Sai no dia 6 de dezembro. Chego lá no dia 11. Ah, que pena. Mas, whatever. Eu vou declarar. What? Ah, ok. Ah. Os aliados do cara não vai. Um é você. Um outro é você. Na verdade, é menos ruim, eu acho. Na verdade, é menos ruim. Um que vai você toná-la. E você vai ser chamado. Mas esses outros dois caras não vão. Let's go. Solvão. Ok. Ahm. Ahm. Não precisa fazer. Tem um forte aqui, provavelmente. Provavelmente tem um forte bem aqui. O que também será que é forte? Ah. É, de fato é um forte. Ok. Ahm. Meu canhão ficou pronto. Ainda não. Pronto. Agora ficou. Você venha... Pra cá. Ela tá subindo. Ahm. De fato aqui tem um forte. Tá vendo, galera? Se não me engano, o meu líder. Ele é um monstro. Em si. Deixa eu usar isso aqui. Isso com forte. Tem dois, ok? Eu preciso de seis regimentos. Seis regimentos. Isso. Eu tenho que economizar o máximo. Menopower aqui. Depois eu tenho algumas grandes guerras pra travar ainda. Uau. Bastante exército contra eu. Hum. Tava falando que vocês não entrariam. O que vocês entraram? Não faz sentido. Posso pegar... Essas coisas? Meio que não quero. Meus caras de volta. Tá. Você. É aliado desses caras, é isso? Não. Você é vassalo. Desse cara aqui. Ok. Então vamos começar com o seu Spider-Man. Aqui é você. Talvez em você já também. Eu tô tentando melhorar a relação com a Chicago. Não sei se isso vai ser possível. Não tô na aula. Eu já não preciso mais. Talvez depois com os Astecas. Os Astecas estão livres nesse momento. Mas ele tá perdendo a guerra contra... Exatamente esse cara aqui. Então ele ainda tenha isso. Eu tenho que liberar aqui dali. 100% de produzido, sed modifier. Ok. Isso aqui eu posso... Abandonar, eu acho. Eu acho que eu podia abandonar. É, de fato eu podia. Você vem pra cá. Ah, na verdade pode ficar aqui. Não vai fazer diferença não. Tô com negócio ativo. Tô. Não precisa ficar com isso aqui ativo não. Não os vassalos façam o que eles quiserem. É ótimo ter avançado, galera. Estranha, galera. Tá, eu quero... Um desses canhões. Vem pra cá. E você vem pra cá. E é isso. Let's go, baby. Let's go, baby. Eu preciso disso aqui completo. Eles parem de mexer o saco. Boa. Vem pra cá. Eu tenho isso aqui ainda pra pegar. E sim, eu vou precisar disso aqui também. Ok. Só sei que já foi. Então... Acho que você faz seis de mais rápido. Vem pra cá. Ok. Também já foi. Pode vir pra cá. Vem pra cá, na verdade. Deixa eu ver o que eles estão fazendo. Tentando fazer seis de ali em cima. Ou whatever. Eles entraram um monte de exército inútil ali em cima. Olha. Aqui apareceu. É no alder. Tô bloqueando isso aqui. Acho que o bloqueio nem funciona contra a escada, mas eu estou bloqueando. Tipo, what relations? Será? Ou mais colonial rage? Eu acho que eu não preciso mais de colonial rage. Vou pegar esse diplomático mesmo. Maravilhoso. Esse cara eu já estou quase podendo fazer tratado com ele. Mas a questão... Eu preciso dessa província aqui. E a principal. Não posso pegar isso tudo. Seria... Loucura. Mas essa província aqui é a principal província que eu preciso. Basicamente é essa. E o resto poderia ser o meu vassalo. Talvez. Talvez. Ou meus tributários. Mesmo tributário também não é ruim. Ou talvez... Simplesmente mandar ele cancelar... Essa vassalização aqui. E grana. Essa província. Essa província. Olha, parece que tem uma storage power. Storage power não necessariamente, mas o restante. É, é isso. Quero essa província aqui. Calma, guys. Calma, calma, calma. Calma que a mágica vai começar a acontecer. É, por que não vassalizar a chalisco também, né? Talvez não seja uma má ideia. Se eu quiser que esse cara vire meu vassalo, não vai rolar? Deixa eu ver. É, eu vou precisar tirar esses caras da guerra. Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Um segundo. Galera, eu acho que não tem exatamente um porquê não fazer. Então... Basicamente, let's go. Mas é isso. Acho que vocês... Tem condição de vir pra cá? Não, né? Não tenho acesso com esse cara. Será que eu consigo acesso com ele? Não consigo. Thank you very much. Deixa eu colocar um outro líder aqui. Boa. Ok. Ok, é isso. Vamos lá. Vou transformar esses caras em vassalos. Não vejo exatamente um porquê não fazer. Não vejo exatamente um porquê não fazer. Beleza. Vou invadir mais uma linha. Fazer esses nesses capitais aqui. O negócio vai dar rápido. Esse cara aqui é um ótimo vassalo. E... Eu tô subindo minha spy network enquanto isso também. Então, bora ver. Ok, ok. Vocês viram que já foi. E você? Eu quero que você vire meu vassalo. Me dê grana. E... Termine o seu rival aqui pra me dar um pouco de prestígio. Vou ter 53 de prestígio. Ok? Thank you very much. Tchau. Deixa eu ver como é que ficou coisa dele. Não terrível. Tá vendo? Não terrível. Então... Ok. Você, eu posso... Fazer mais um bloqueio de você. Acho que... Pode vir pra cá. Seja mais rápido. Deixa eu ver. Talvez... Fingir que eu vou brigar com esse cara aqui. Por que que um passou pelo outro, né? E não teve guerra. Sei lá. Foi estranho. Ah... Você... What? Como você ainda não se entrega? Faz aquela força lá? Sério isso? Cara, como assim? Sério que você acha que... Que vai dar bom pra você? Já saiu... Já correu gritando. Ok? Ah... Isso aqui tá começando a enrolar demais, né? Eu não posso... Você cancelou o acesso militar? Não. Ah... Você cancelou. Esses caras vão aparecer de cá. Calma aí, guys. Tá zoando, pô. Por que que esse cara aqui eu não consigo fazer... Chalisco. Calma, mano. Isso aqui. Ah... Eu quero que o Chalisco vire... O Aztec. Ok. Quero isso. Serviço meu tributário. Grana, ok. O Rapp, etc. Ok. Isso é meio grande pra virar meu tributário, certo? Eu teria que pagar 57 de World Score. Não tô afim. Mas eu quero que em paz separada... Esse cara vire meu tributário. Basicamente isso. Sabe que é tão difícil assim? Vamos lá desfazer essa seja. Tá indo pra onde? Pra cá? Problema que isso aqui não vai dar tempo... De fazer nada. Cara, eu preferi que você não perdesse o seu exército. Dá pra aceitar, por favor? Seria, tipo, maravilhoso você aceitar. Já tá fazendo perder muito tempo aqui. Tipo, exige em tudo. Dá pra aceitar, por favor? Ok. O cara saiu correndo e gritando pra cima. Cara, não é possível. Eu acho que isso aqui foi interessante. Ah, tá zoando. Maldito coisa que apareceu na frente na hora errada. Ok. Ok, ok. Que é isso? Garantir privilégios pros otomos. Taxi, Boston, Cam. Buxi, vai ganhar aquilo ali e tal. Vou perder 10 de legitimidade. O Buxi vai perder... Dealdade. Eu vou ganhar 10 de legitimidade. O Guido da Mercante vai perder 10 de dealdade. O Guido da Mercante ganha 10 de dealdade. Tipo, tanto faz na real. Tudo é ruim. Isso que dá National Taxi Modifier. Ok. Vamos com essa. Espero que eu tenha lido correto, né, galera? Porque a chance de eu ter feito caquinha é grande. Ah, em você... Essas coisas aqui. Thank you very much. For... Conrast. Vocês estão vindo pra cá, por favor? Vamos cancelar os acessos aqui. Demorou demais eu fazer isso aqui. Essa província. Tem que declarar nesses caras, ok? Vamos lá, gás. Vem aí pra cá. Pagar esse empréstimo. Cara, nem acredito que eu tô fazendo dinheiro suficiente pra pagar ele empréstimos. Não, não. Eu não quero... Sei lá. Shun como inimigo? Tipo, como Shun me atacaria? Ui, a Ming quebrou, cara. Uau. 91K de exército e quebrou. Uau. Shun também tá gigantesco e tá sendo atacado por Ming, inclusive. Olha a zoeira acontecendo. Ok. Desculpa, Ming. Eu tenho assuntos mais importantes. Pode treinar aqui. Eu ainda não posso declarar em você, mas eu posso declarar em você. Esse cara vai vir pra guerra. Boa. Então vamos lá de novo. Vamos dividir isso aqui na metade. Esse cara aqui eu vou colocar esse cara. Você para de treinar. Você também espera um tique. Pelo menos um tique. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mas eu nem precisasse fazer esse aqui de cor. Vamos lá. Uau. Guerra grande. Vou pegar meu... Wargo. Que é esse aqui. Esperar um tique. Boa. Deixa eu ir lá agora. O cara não quis sair daqui. Que é estranho. Até que seis. Tecnologia considerável até. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Ah. Uai. Ah, tem um forte bem aqui. Bem nesse lugar. Fala sério. Uia. Vou perder essa batalha aqui. Uau. Eu acho que eu vou perder essa batalha aqui, galera. Não, não perdi, mas não por muito. Tá, vou custar aquilo ali. Ok, custa o meu gols. Agora eu não quero um monte de vassalos aqui não, mas... Bom, talvez eu queira. Tem uns 53 de prestígio nesse momento. Esse prestígio vai ser extremamente útil. E tem mais 50 para eu pegar daqui a pouco. Você deveria estar explorando. Com certeza deveria. Não sei. Não é vassalho de ninguém. Tem guerra contra esse cara. Que isso tá em guerra agora, ok. Tem uns caras de exército por aí. Acho que não necessariamente usava fazer corn, mas tudo bem. Toma, guys. O que é isso? Não, não. Cara, na verdade eu acho que eu não posso fazer corn nisso aqui. Um, dois, três, quatro. É, eu não posso. Não é tudo bem, não. Vou cancelar isso aqui. Eu não posso fazer corn, galera. Ok, tranquilos. Que em algum momento vocês vão entender. Mas aceita. Eu não posso fazer corn nisso aí. Não agora. Comando. Até aqui. Ok. Aceito. Boa. Tá de paz espirou com alguém? Ou seja, o que caiu? Perfeito. Ah, caramba. Não, o Azteca não faz isso não, cara. Azteca não faz isso não, cara. Não, cara. Ah, filho da mãe de um Azteca. Acabalhou um rolê. Ok. Esse cara aqui. Vamos explorar mais. Não, não, não. What? O que que eu cliquei ali, galera? Não protect. Explore. Pronto. Tinha que ter um atalho pra isso, de verdade. Ok. Os caras vão nos vassalos lá em cima, né? Coitados. Ok. O atalho de paz espirou. Não. Não interessa, não vou declarar guerra em ninguém. Ok. Eu deveria ter lido aquilo. Não li, eu só cliquei. Não costuma dar bom isso. 50, 54, 54. Eu preciso finalizar essa guerra aqui, galera. Já se entrega. Cara, pra mim tá ok isso aí. Uau. O cara tem 800 milhões de vassalos. Interessante. O que também seria interessante. Tem que ter um atalho pra fazer seja. Colocar esses caras ali pra fazer seja de uma vez. Ok. Come on, guys. Agora tudo bem. Eu aceito meu rei morrer agora. Mas passou muito tempo. Os afstecas estão ali. Cara, eu deveria pegar só isso aqui. Tá bom. Não acho que necessariamente eu precise... Cancelar esses vassalos, não. Sei lá. Vou fazer essa sede aqui rapidinho. Meu líder monstruoso... Morreu, né? Infelizmente. Quero que isso aqui caia. Come on, guys. Come on. Que isso. Quanto de corrupção de graça. Ok? Why not? Ele tá mal em cama. Tá. Dos mais legais. Seja ali, finalmente acabou. Esse cara se entrega agora, ok? Deixa eu só ver quem tá com o cobelino. Não, é tudo vassal. Uau. Então aqui, basicamente, eu estou cancelando... Três vassalos seus. Acho que isso tá ok. Poderia vassalizar? Até poderia. Vale a pena? Não acho que vale. Acho que isso aqui é melhor. Ok. Tchau. E agora eu consigo aclamar isso aqui. Você deveria ser meu tributário. Mas não é. Ok. E agora eu posso declarar guerra em você, certo? As tecas estão preparadas, meus queridos? Porque é... Sua vez. Não me engano, eles têm bastante exército por aqui. 11k, ok. O que eu vou fazer? Vou destruir o exército dele primeiro. E correr pra capital. Come on, man. Fuck. Tá. Eu já preciso declarar essa guerra aqui. Mais gentilmente. Adoraria aclamar mais coisas aqui, mas aparentemente não é possível. Ah, vamos lá. Se eu consigo pegar esses exércitos deles aqui. Não, não consegui. Amigão, você podia deixar o controle comigo, por favor? Tá. Esse canhão aqui não faz diferença nenhuma. Só contra as tecas, mas não cai. Hello there. Katsunaga segundo Oda. Muito bom. 3-3-3 pra variar. Não, pera. What? Surgiu o 2-5-0, né? Porcaria. Horrível, pra falar a verdade. Só pode existir o verdadeiro Asteca. Astecas. Sorry, mas só pode existir o verdadeiro Asteca. Vou fazer essa Sage aqui, derrubar esse Forte aqui, vai dar certo. Esse cara deveria estar lá. Porque... Eles não tem líder com Sage, esse cara tem dois de Sage, então... Muito melhor usar ele. Ok. Come on guys, come on, come on, come on. 1, 2, 3, 4. Esse estado aqui... É isso aqui tudo, né? Ok, isso aqui tem... Zero. Zero. What? What? How? Então tá, né? Galera, quem vai começar a não gostar muito da minha expansão pra cá. Who cares? Who cares? Vamos lá, galera. Gif da Coreia. É nóis. Obrigado. Eu... Talvez faça os Astecs de Vassalus. I don't know. Tem que pensar um pouco nisso. Caraca. Qual que é o problema? Eu só preciso fazer Sage aqui. 14. Próximo Ticket de Sage eu tenho mais um. Ok? Come on, guys. Come on, come on, come on, come on, come on. Ah, this is out of the break. Também um forte mais três. Porque aqui é a capital deles, galera. 42. Ok. Ok. Beleza. Então... A ideia é essa. E... Pera, eu não consigo fazer você ser meu vassalo? É? What? Você está lutando por independência contra uma... Ah, você já está numa guerra de independência. Ok. Então... Mais um motivo. Por que eu não poderia fazer isso? Deveria ser possível fazer isso. Hum. Tá bom. As teclas, então... Eu quero... Essas coisas aqui mesmo. Tá bom. Esquece. Deu uma happy... 110 de dinheiro, ok? Ah, não. É melhor o dinheiro, eu acho. Acho que o dinheiro é melhor. E... E é isso. Eu acho. Mas eu vou fazer isso aqui no próximo episódio, galera. Meu nome é o Maka. Mais um abraço de vocês comigo. Um abraço. Até mais. Tchau.